E aí, gente? Vocês voltaram tão cedo. Vamos ver como é que você tá. Recebi mais uma denúncia aí que a senhora tá sendo ajudada por algumas pessoas aí pela cidade, entendeu? Eu não, gente. Eu não. Eu fora. Sim, eu preciso dos nomes dessas pessoas. Não, mas ajudada por quê, gente? Ninguém gosta de mim, não. Não, não, não. A senhora não tava sozinha. Não tô vendo ela, não. Não. A senhora não estava sozinha. Não, tava sozinha. Comentei tudo sozinha. Nááááá. Tão pedindo QR aí na rádio. A senhora tá de brincadeira, né? Qual QR que tão pedindo? Tão pedindo QR aí na 911. Do que que é QR? Do que? Individuo armado no presídio. Sim. Individuo armado no presídio. Meu Deus. Não sou eu. Como assim? Não, não tem como. QSM Central, indivíduo armado no presídio? Confere. Individuo armado, tem gente armada no presídio. É, deve ser um segurança. Ah, deve ser segurança. Não é possível que tem gente armada aqui dentro. Não, não. É segurança, família. É segurança máxima. O Zadinho tá pedindo que tem muita gente armada aí. Onde que tem esse povo armado? Aqui no presídio. Não, não, não. É possível. Não, não. É possível. Não, não. É possível. Não, não. Dá uma armada aí pra mim também. Entra pra ali dentro, moça. Entra pra dentro, moça. Vai, vai, vai. Entra pra dentro, entra pra dentro. Vou ficar com ela aqui, meu velho. Vou ficar com ela aqui. Não, vou ficar contigo, velho. Quero entrar aqui. Quero entrar aqui. Você tá com medo, baiano? Jamais, jamais. Como assim? Medo eu teria de você. De mim? Mas não sou a bandida perigosa. Não, sua voz me dá medo. Como assim? Eu tenho uma voz estando assim, ó. Você tem, concordo. Mas do jeito que você fala, dá pra perceber. Como assim? Que tu tem cara que arranca a unha. Não, não faço essas coisas, não. Só que o que eu tenho. É? Você gosta de mim? Não, eu gosto. É fofinho. Ah, então tá tranquilo, pô. Eu tava com medo, pô. Se tu não gosta de mim, eu tava fundido. Oi? O que você tá fazendo? Tô junto dela aqui, velho. Ele tá me protegendo. Ele tá me protegendo. Protegendo ela, velho. Você tá protegendo ela, baiano? E quem é que vai proteger seu coronel? Caralho, entrou, entrou. Calma, calma, calma. Ih, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Que isso, que isso? Calma, calma. Bora, bora, bora. Calma, calma. Bora, joga o pichol no chão. Joga o pichol no chão. Joga o pichol no chão. Calma, calma. Joga o pichol no chão. Vim na frente. Joga o pichol no chão. Sai da porta. Sai da porta. Calma aí. Calma aí. Não mata ela. Não mata ela. Joga as armas no chão. Vai, vai, vai. Joga o pichol no chão. Ele tá no chão. Eu não fiz nada. Afasta os dois aí. Afasta um do outro aí. Vai, vai. Vira nele. Vira nele. Vira nele. Vira no chão. Tá não, pichol. Tá achando que eu sou burro, porra? Tá achando que eu sou burro? Tá comendo a minha frente aqui, porra. Vai. Silêncio, todo mundo. Mandem pra lá. Pro outro lado de costas, lá. Bora. Entra lá. Entra lá. Entra lá. Entra na 20, lá. Entra na 20, entra na 20. Bora, bora. Entra na 20, entra na 20. Cadê? Só vem a salva só? Ó, meu pai Tiro, ó, meu pai Tiro. Que isso é vocês? Vai, entra na 20 aí. Destranca aí, entra na 20. Bora, bora, bora. Todos de costas. Aqui, ó. Todos de costas aqui. Vai. Quem você, moço? Coringa? Você veio por mim? Eu faço tudo por você. Pegaram a arma de todo mundo aí, mano? Ou não? Eu peguei só duas pistolas, mano. Peguei só duas pistolas. Vamos, mas como a gente vai sair daqui? Eu peguei só duas pistolas e tem quase seis lá dentro, mano. Eu tô em choque. Por que tá todo mundo lá dentro? Era pra ficar de costas, apenas. Calma, vai dar tudo certo. Sempre dá. Você prometeu e sempre cumpre, né? Você acha que eu ia te abandonar nesse momento? Não sei, era a polícia eu perpétua. Eu tava com medo. Ô, seu parceiro, fala um pouco mais baixo que dá pros policiais. Eu te ouvi tudo lá. Mas eu quero que eles escutem. Peixe, peixe, peixe. Inclusive... Não é que se escuta mais. Cadê o vovô que prendeu a minha... Ele tá lá, ó. Acho que ele tá lá, por dizer um... Ele tá mais vinte. Esperinho. Eita, pô. Vem. O Sebacelo. Fica foda. Tem arma? Fica de boa, parceiro. Não, não. A arma o governo devolve, parceiro. Só meu taco. Sai três lá pra fora. Só três. Sai três. Zin-se. Levanta aí, vovó. Levanta aí, velho. Levanta aí, velho. Bora, parceiro. Levanta aí, parceiro. De aqui fora, vovó. Vou dar um tiro no cu dele, hein. Vou dar um tiro no cu dele, hein. Vou dar um tiro no cu dele, hein. Ah, calma aí, calma aí, calmo, calmo, calmo. Fica aqui de costas. Vai, parceiro, vai. Calmo, calmo, calmo. Fica calmo, calmo, calmo. Fica calmo, calmo, calmo. Não, não sei se você tá em soque, velho. Não vou fazer nada, calmo. Fica calmo. Foi um absurdo, velho. Olha esse RP. Infelizmente você... Prendeu a pessoa errada. Que que é o senhor? Ela tá causando pela cidade. Eu já tô fazendo meu trabalho. Eu vou falar pra você que vamos causar muito ainda. Qual que é o seu nome, ô moça? Eu só tô fazendo meu trabalho. Se ela roubar a cidade, eu vou ter que prender ela. Não vai ter jeito. Você vai, não é? Eu não tenho o que fazer. Eu só tô fazendo meu trabalho. É apenas isso. Ainda vamos, Jusfer. Não, não, me leva não. Quero ver. Vamos, amorzinho. Se preparem pra ir embora. Eu posso brigar com o coronel, né? Se preparem pra ir embora. Rapaziada, foco. Mas vai embora agora. Fudizinho, eu tô sem arma. Vem comigo. Ai, caralho. Pode largar ele aí. Meu Deus, gente. Vem, Fudizinho. Bora, 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 bora. Peguem os carros e vão pro local. Você vem comigo, amorzinho. Meu Deus. Pro local. Fudizinho tá maluco. Um puro você. Se tu se machucasse. Tô vendo o helicóptero. Ele, ele. Isso. Pros carros, você também. Os carros. Onde que é? Meu Deus. Isso faz parte do plano, pudizinho. Que isso? Ai, que susto. Pode a gente ir aqui? Vem, mano. Posso ir? Ui. Bora, vamos. Tá faltando alguém? Não. É o carioca de novo, não. Todo mundo, gente. Pode ir. 30 segundos, vai. Caralho, gente. Não, deixa ninguém pra trás. Caralho, eu tô em choque. Amorzinho. Oi. Você está pronta pra viver por mim? Claro. E eu viver por você? Claro, depois dessa demonstração ainda. Se tu faria isso por mim, eu vou fazer o dobro. Então, a partir de hoje, estamos oficialmente juntos. Oficialmente juntos? Uhum. Que pedido de namoro diferenciado, pudizinho. Pois é. Eu nunca esperava por isso. Oficial de namoro diferente. Nossa, eu tô na vontade de pular aqui de paraquedas. Não pura, não. Que foi o maior dificuldade de pegar, vai serar, entendeu? Não pura, não. Ah, tá. É o Gugu? Quem é? Não, uma série em prazer e satisfação. Ah, uma série em satisfação. E o Marcelo faz parte do Trisão, então? Não, porra. Sou eu frota, caralho. Pelo amor de Deus. Meu Deus, frota. Tu consegue mudar muito a voz. É verdade, com certeza. A minha habilidade secreta. Eu também consigo, às vezes. Ah, isso é ótimo. Muito bem. Voltem e deixem os carros. Aonde estava lá no túnel. Peguem seus carros. Deixem as roupas lá também. É para ficar pelado? Para jogar roupa aqui de fora? As armas, se puderem também. Deixem lá. Limpem. Passem um pano para tirar. Apesar que vocês estão de luva. Joga a luva fora. Meu Deus, gente. Cara, o fanho vai tomar no... Velho, o fanho, velho. Olha isso, velho. Olha esse RP, mano. E aí, galera. Tchau, tchau